Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem as informações desta sexta-feira. Oi, Jaime. O presidente da República Interino, Michel Temer, está no Palácio do Jaburu. Ele recebe por lá, agora, a partir das 11h da manhã, o advogado-geral da União, Fábio Medina Osório. Depois, às 11h30, Michel Temer recebe lá no Palácio do Jaburu o ministro da Fiscalização, Transparência e Controle, Fabiano Augusto Martins. Ao meio-dia, o presidente interino da República tem agenda com o ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, Jaime. Bora, João. Hoje terminam as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é? Exatamente, Jaime. Termina às 11h59 da noite desta sexta-feira o prazo para as inscrições no Enem. No Enem, até agora, já foram registradas quase 7 milhões de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio, que este ano acontece nos dias 5 e 6 do mês de novembro. A taxa de inscrição para o Enem é no valor de R$ 68,00, mas a gente lembra que quem está concluindo o ensino médio em escolas públicas e também quem comprovar ter baixa renda não precisa pagar essa taxa. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site do Enem na internet, no endereço eletrônico enem.inep.gov.br. O participante deve informar na hora da inscrição os dados pessoais, número do CPF, número do RG, também o número de telefone e o endereço de e-mail, já que o Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é responsável pelo exame, vai usar essas informações para se comunicar com o participante. Jaime, é com você. João, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto, inscrição do Enem terminando hoje. Terminando hoje também a campanha de vacinação contra a gripe. A intenção é imunizar pelo menos 80% do público-alvo. O choro passou rápido e Maísa, de apenas 10 meses, ficou imunizada contra a gripe. A mãe diz que faz questão de manter a caderneta da pequena sempre em dia. Para a saúde dela até. Por isso eu não atraso de jeito nenhum. Sempre venho no dia. Aos 60 anos, é a primeira vez que Valdênia toma vacina contra a gripe. Eu sou difícil pegar a gripe, mas, gente, que está aí as coisas, eu tenho que vir, né? Melhor prevenir. Segurança. Ah, com certeza. Em todo o país, 40 milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe, o que representa 78,2% do público-alvo. A meta é vacinar 80% do grupo prioritário, formado por gestantes, idosos, crianças com menos de 5 anos de idade, doentes crônicos, indígenas, profissionais de saúde e população carcerária. No Distrito Federal, a meta já foi ultrapassada com folga. Nós temos um quantitativo de 600 mil pessoas já vacinadas, o que corresponde a 98,6% da população prevista. As estratégias de antecipação da campanha e também a divulgação junto à mídia, né? E o próprio cenário epidemiológico da doença no DF fez com que realmente as pessoas alertassem e procurassem mesmo a vacinação. Além do Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Amapá e Roraima também já alcançaram a meta de vacinar 80% do público-alvo da campanha. O Ministério da Saúde divulgou notas sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a lei que autoriza o uso da chamada pílula do câncer. De acordo com o Ministério, não há, até o momento, nenhum pedido de fabricante para o registro da fosfoetanolamina sintética na Anvisa. Enquanto não houver essa solicitação, não há previsão de manifestação da agência quanto a estudos sobre a segurança e a eficácia da substância. Até o dia 31 de maio, cerca de 170 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos devem ser imunizados contra a febre afitosa. A vacinação é obrigatória para todos os animais, independentemente da idade, mas nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Rondônia e São Paulo, os produtores precisam vacinar apenas os animais de até dois anos. Segundo o Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, o produtor que não imunizar o rebanho pode ser multado. O Brasil tem um rebanho de 212 milhões de bovinos e bubalinos. Na segunda etapa da vacinação, no ano passado, a vacinação contra a afitosa atingiu um índice de cobertura maior do que 98%. Na preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações esportivas militares passaram por reformas. Lá vão treinar atletas brasileiros civis e militares. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou essas instalações. O CEFAM foi ampliado e reformado com investimentos de 20 milhões de reais do Ministério do Esporte. O centro aquático recebeu melhorias, além do ginásio de lutas e um centro de reabilitação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, conheceu as principais instalações do centro e assistiu a uma apresentação sobre o apoio da Marinha ao esporte nacional. O programa foi o responsável por despertar na jovem Emily Rosa a paixão pelo levantamento de peso. Acabei de participar de um campeonato para o Pan-Americano Sub-20, no qual fui em terceiro lugar. E foi meu primeiro ano como Sub-20, acabei de fazer 18. E eu estou muito feliz com os meus resultados desse ano e espero alcançar novos objetivos também. Delegações estrangeiras também vão poder utilizar os equipamentos esportivos aqui do CEFAM antes dos Jogos Olímpicos para poderem ambientar o seu treinamento na cidade. Já está confirmada a presença do boxe de Cuba, do futebol feminino da Nova Zelândia e também da delegação do atletismo da Jamaica. É uma honra muito grande receber esses atletas do mais alto nível que, além disso, vão contribuir com o esporte nacional também em função da convivência que eles vão proporcionar para os nossos militares e para os nossos atletas. Raul Jungmann falou sobre as ações de defesa e segurança voltadas para os Jogos do Rio de Janeiro e confirmou que 9 mil militares vão compor a Força Nacional que atuará na segurança interna das instalações esportivas. A Força Nacional, que inclusive fará a segurança interna dos Jogos. O ministro ainda afirmou que até agora não há previsão de ocupação de favelas durante os Jogos pelas Forças Armadas. Qualquer ocupação depende de uma solicitação do governador do Rio de Janeiro. Ela não aconteceu até aqui. Raul Jungmann falou que com a recriação do Gabinete de Segurança Institucional que tem status de ministério, as ações de inteligência vão ganhar reforço. Nós teremos inteligência de todo mundo compartilhando e participando aqui conosco para que a gente possa ter Olimpíadas com segurança e paz. Olimpíadas, a festa vai ser bonita. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Agora sim, assista na sequência em nossa programação a reapresentação da entrevista coletiva de Pedro Parente indicado para a presidência da Petrobras. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também os detalhes nas nossas redes sociais.